Opa! E aí, meu? Tudo bom? Esse negócio que eu quero fazer, eu sempre penso assim, tipo, eu vou chamar meus amigos e vamos me levar num lugar legal. Aqui é o lugar mais legal do universo, cara. Você não deu o trabalho nem de sair da esquina do teu trampo, mano. Não, eu me dei o trabalho de sair da esquina do meu trampo, que é tipo o refeitório da MTV. TV e internet. Qual é a diferença no público, hein? O público de internet às vezes parece ser um pouco mais tímido do que o da TV. Você era mais tímido quando estava só na internet também? Eu era tímido pra caralho, do nível não conseguia olhar pras pessoas, tá ligado? Eu sou vesgo, tá ligado? Quem é vesgo não tem coragem de olhar pras pessoas, porque tipo, você sente que tá sendo julgado o tempo todo. Sim. Eu sou muito tipo, não consigo, não consigo fazer as coisas, tá ligado? Porque não, não dava assim, eu travava e tudo mais, né? Mas muito por causa da vesguiça, será? Mas muito por causa disso também, assim. Porque é bom, você é vesgo quando essa criança ser zoada com a sua vida inteira. E os vesgos se identificam com você pra caralho? Lógico, eu me identifico com os vesgos, cara. Quando eu vejo um cara que é vesgo, eu faço de dar a hora. Tenho vontade de ir lá e trocar uma ideia com ele. Ah, é? É que nem quando eu vejo um cara de 2,15m de altura. É meio que tipo, você olha e tem aquela identificação na hora e os dois sabem que rola aqui. Mas ninguém fala nada. É só um olhar. Vocês não sabem exatamente se vocês estão se olhando, mas... É como se a gente fizesse parte do mesmo grupo secreto, assim. Fica aí, essa parada de famoso, tá curtindo? Você é famoso agora, pessoal. Quando eu te conheci, tu não é tão famoso. Agora tu tá famoso, né? Foi o meu maior pesadelo se tornando realidade, cara. Eu tinha mais medo que acontecesse, porque eu achava que eu ia ser preso, condenado. Não, a coisa mais errada. Falinha, tá ligado? Ficar pobre. Pobre eu já fiquei tantas vezes na vida, então não sei como é que é, tá ligado? Ela fala assim, se um dia eu ficasse famoso, eu ia me fuder, ó. Tudo que você faz, tipo, todo mundo fica em cima. Você não pode fazer nada. Mas assim, indiretamente, você buscou isso. Quando você começou a se expor e acha... Vai me dizer que você não achou legal do tipo, pô, estão me assistindo. Me empolguei, cara. Teve uma época que eu me empolguei pra caralho. Até, tipo, deslumbrei uma época, assim, sabe? Como assim deslumbrou? Eu comecei, tipo, a sair pra caralho e, tipo, aproveitar essa... Essa popularidade, assim, que não é uma coisa natural de mim. Como é fã e tal? Eu não me... Não, mas, tipo, eu não me identificava com esse tipo de atitude, assim, ó. Aí o pessoal fala assim, ah, mas, tipo, você lidou bem, tá ligado? Eu falei, não, eu não lidei bem, cara. Eu tive que tomar remédio, tá ligado? Eu tive que fazer tratamento psiquiátrico durante um ano e meio. Porque, assim, eu não consegui lidar com isso. Por causa dessa história? Por causa de tudo isso, assim, sabe? Então, foi foda, mas agora já tô... Tá tudo bem, assim. Mas o que, por quê? Qual é o ponto que você chegou a ponto de tomar remédio? Você falou, tipo, o que que exatamente mexeu contigo? Você se lembra? Minha vida pessoal começou a dar uma ruída, assim, tá ligado? Tipo, as coisas começaram a não dar certo. Até que tinha uns caras falando assim, ah, se eu fosse formoso nem você, eu ia fazer isso. E você falou, ah, puta cara idiota, não sei o quê. Depois, corta pra mim. Depois de um ano... Na festa de caras de bandana. Abraçado com o jacaré, não é o tchan. Eu não fiquei nesse ponto, assim. Mas foi, tipo, isso. Então, tem um puta peso, assim, eu acho. Me identifico muito com o que você tá falando. Porque eu vi muita gente, porra, se perder demais, assim. E não se perder também, assim, do tipo, ah... Mas acho que se perder de si mesmo. Completamente. Você... Eu acho assim, fui botado, tipo, em outro esquema, em outras situações extremas, assim. Então, eu não sabia lidar com elas, assim. Então, aquilo lá, tipo, ou me transformava pra lidar com elas, ou eu me matava, sei lá o que eu faria, sabe? E você pensou em te matar? Ah, várias vezes. Tipo, é uma coisa que, tipo, também tive que fazer, tratamento e tudo mais, assim, sabe? Mas chegou a fazer alguma coisa? Não. Só pensar muito no assunto. É um negócio que, tipo, ficava ali presente, mas... Mas é isso, você vai mudando, assim, porque isso é obrigado, sabe? E por algum motivo eu achava isso... Isso soava legal. Ser... Eu não me sentia bem. Ser deprê. Eu não me sentia bem. Ser deprê, é isso? Sim. Eu não me sentia bem, mas isso soava legal de alguma forma. Mas eu falo assim, puta velho, eu não sou o Batman, tá ligado? Eu não sou o Batman. Qual a vantagem de você ter um aspecto parecido com uma coisa que você curte muito? É. Que é o pior aspecto. Eu vejo que você, muitas vezes, expõe tuas frustrações e tal, amorosas pra caramba. Sim, sim, sim. Na internet, demais, assim. Essa história toda, ela te complicou nesse sentido? Eu tive um relacionamento forte. Inclusive foi, tipo, o epicentro de eu fazer o próprio vídeo, assim, sabe? Foi, tipo, eu tinha um relacionamento com essa garota e daí alguma coisa não deu certo por motivos da época, assim, que não tinha nada a ver com o vídeo, não tinha feito nenhum problema. Daí eu fiquei muito mal, tinha que fazer alguma coisa. Eu comecei a fazer os vídeos, tá ligado? Canalizar a energia. Foi tipo isso. E aí, depois a gente voltou e ela não conseguiu lidar com esse negócio de ficar famoso depois de um tempo. Eu também não consegui lidar com isso. E ela te falava isso, olha, você mudou. Falava, cara. Aí eu entrava numa de... Até o dia que você se deu conta que tinha mudado mesmo. Sim, cara. E é muito difícil isso aí. Você assumir pra você mesmo que, tipo, mudou. Eu falava assim, puta que merda, cara. Eu fiz aquilo lá que eu falei que eu nunca ia fazer. Que não ia acontecer comigo, tipo, que eu tava imune, assim. Você voltou com a menina? Voltei, hein, cara. Jura? Quanto tempo faz isso? Faz dois meses. Muito obrigado. Porra, cara. Que da hora, velho. Deixa eu perguntar uma coisa, pra gente acabar a conversa. Daqui a uns 15 anos, assim, você quer ser o PC? Você quer ser... Você quer parar com esse negócio? Você encheu o sol? Cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Eu... Eu... Eu tenho esse fetiche, assim, esse negócio de voltar a fazer a história em quadrinhos. Ou que escrevendo alguma coisa. As vezes eu tenho a fantasia de sumir. Não, eu tenho isso. Pra sempre. Sim, tipo... E ficar aquela coisa do tipo... Pô, teve um carro. O meu pior é que não volta, tá ligado? Tipo isso. Eu fico pensando se um dia a Globo me chamar pra trampar. Eu ia trabalhar, tipo, dois anos fazendo uma merda de programa e juntar todo o dinheiro que eu tinha perdi pra desaparecer. Falando, tipo... A Globo seria a minha reta final. Eu tinha uma fantasia que era de fazer grandes fracassos. Eu acho que essa fantasia já foi concretizada por alguns dos meus últimos projetos. Valeu, irmão. Falou, mano. Valeu, valeu. Obrigado pelo... Come teu negócio aí. Amém. 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 Amém.